E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Dando sequência aos nossos vídeos para lançamentos com configurações simples, vamos usar hoje a MK82 Air. A MK82 Air é uma bomba também de retardo. Ela é feita para ser lançada a baixa altitude. Em relação a MKLDGP, que eu usei um CCRP, vamos usar a MK82 Air através do sistema CCIP. Ou seja, baixa velocidade voando a mil por hora. Nem tanto, né? Isso aqui é para contato visual. Como os vídeos são simples, lançamento simples, pessoal. Bora lá! Acompanha aí! E aí galera, já estamos aqui dentro da aeronave. Eu vou usar a mesma configuração do armamento do vídeo anterior. Vamos colocar armamento AG, porque o armamento, quando a aeronave começa no A, já está ligado. Armamento AG. MSMS, nossa senhora, 12 bombas que vão ser lançadas ao mesmo tempo. É, esse Profiles vai não mexer, aqui também não. Vamos só aumentar a distância aqui para 300... Vou colocar 250, só para ficar um número diferente, para não falar nada. 250 pés, lançamento de uma bomba para outra. E vamos dar um intervalo de 4 segundos. Esse será o lançamento para a MK82 Air. Vamos lançar através do sistema... Espera aí... CCIP. Copiou? Faria! Falcon BMS 4.32 para recrutas. Lançamento simples, pessoal. Só fazer mais uma configuraçãozinha aqui, para o neguinho não ficar barulhando na minha cabeça. Espera aí... Low! Vamos abaixar a altitude aqui para 500 pés. 500 pés? Não, exato. 500 pés de altitude. O resto aqui não vou mexer, não. Opa! Enter! Essa é a configuração. Vamos agora... Espera aí... Agora vamos pegar o nosso alvo, senhores. Vamos descer um pouquinho aqui. Enquanto isso, a gente põe o pé no acelerador aqui. Falcon BMS 4.32 para recrutas. Lançamento de MK82 Air. Vamos descer. Vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Lançamento simples, pessoal. Olha para o alvo. Alinha. No caso aqui é uma ponte. Alinha e joga as bombas. Como são várias bombas, a ideia é que acerte pelo menos algumas, né? Como são bombas burras, você vai ver quando chegar na hora de usar bombas por GPS ou bomba laser. A precisão cirúrgica. Só que o Falcon BMS, ele está aqui no teatro da Coreia. E aí, então, está meio desatualizado, né? Quem sabe quando ele for lá para o DCS World, o Ninho das Águias. Bora lá. Só mudar um negócio aqui. Beleza. Vou fazer uma coisinha diferente, senhores. Está vendo o Los... Opa. O Los Angulo aqui é onde está o nosso alvo. Quando chegar perto, eu vou tirar ele. Só para mudar um pouco. Para não ter nada na nossa vista. Nada que nos atrapalhe. Tudo alinhado. Tudo beleza. Nenhum inimigo por perto. Esse aqui é treinamento. Estamos a 15 milhas. Espera aí. Aqui, ó. 15 milhas. Opa. Lá embaixo. 15 milhas. Vamos tirar ele daqui. Beleza. Está vendo o alvo? Olha ele lá. Tem que descer, né? Foco BMS 4.33 para recruta. Lançamentos de MK82 Air. Opa, opa. Esqueci do negócio. Só gravar aqui. Depois eu vou ver se eu consigo postar esses vídeos à parte. A nossa ponte lá. Grande que nem um elefante. Essa aqui você tem que descer lá embaixo, senhores. E a linha é esse. Senão não tem jeito. Sete mil pés. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Vamos pegar ela bem mais ou menos no meio. Aqui. Cuş. 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 Olá. Olá. Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá É É Vai ficar pra nós né CCIP, nossa, eu não sei porque os caras gostam disso Sinceramente Eu não gosto de descer aqui pra baixo Nem Eu vou fazer o seguinte Talvez no próximo lançamento de armamento Eu coloco alguma defesa aérea Talvez aquele pessoalzinho de bateria Antiaéreos famosos Ah, ah, ah Vou ver se eu acho um lá pra colocar um batalhão Pesso de um alvo Não tô garantindo nada, tô fazendo comentário Pessoal Só pra ficar mais emocionante Olha lá a ponte Que vergonha Nossa senhora Em relação ao vídeo anterior Aquele armamento não foi feito pra usar Daquele jeito Ele foi feito pra usar mais ou menos Desse jeito aqui Satisfeito aí pessoal MK82 É É uma bomba de retardo Valeu Deixa eu ver quanto que deu o vídeo Acho que deu mais de 7 minutos Valeu pessoal Até a próxima Fui É uma bomba de retardo